Quando se fecha uma porta Abre-se uma janela Aparecer em cheio de ganas Ainda do ano passado Para limparem casuelas O outro foi para Samartan Dografar os cotonetes Encandeados calos Estou lindos como o sol Tem custo olhar para a frente É 쉽ST Forest Estou por todo esse momencie Todos juntos a reunir em tempo Andei para quem não venha E o que След está a contar? É ejemplo Treba-se uma reunir no curso Devo полностью a reunir Desbijam-se uma reunir no curso E o Prepare está a contar? Todos juntos a reunir em tempo Andei para quem não venha E o queded Feng Sto Cheio de suores pela testa Mas a pequena não o larga Ele quer ser o rei da festa Mas está-se a esquecer como há de erguer a espada E não penses tu que não Só dizemos lá a verdade Esqueci a arma em canhão Pega as ondas de peito para trabalhar para o volar É a óbana vai para onde pega Estou aqui todos pegar para onde pega Estou juntos ao mesmo tempo Andei para quem é o lado e o minha está contente É a óbana vai para onde pega Estou aqui todos pegar para onde pega Estou juntos ao mesmo tempo Andei para quem é o lado e o minha está contente É a óbana vai para onde pega Estou aqui todos pegar para onde pega Estou juntos ao mesmo tempo Andei para quem é o lado e o meu está contente É a óbana vai para onde pega Estou aqui todos pegar para onde pega Estou juntos ao mesmo tempo Andei para quem é o lado e o meu está contente É a óbana vai para onde pega Estou aqui todos pegar para onde pega Estou juntos ao mesmo tempo Andei para quem é o lado e o meu está contente Para onde pega Abertura